Quem precisou dos serviços da Polícia Civil nesta sexta-feira, 1º de abril, encontrou este cartaz na porta da delegacia. Na capital, o movimento se concentrou em frente a DEPAC Centro. Cerca de 2 mil servidores de todo o estado aderiram à paralisação. Como manda a lei, 30% do efetivo está trabalhando, mas só serão atendidos os casos excepcionais, como estupro, violência doméstica e homicídios. Os policiais civis cruzaram os braços por melhores condições de trabalho e valorização profissional. Mesmo com falta de estrutura, falta de condições de trabalho, eles continuam trabalhando. Agora eles têm que ser valorizados. Cadê a contrapartida do estado? Não há. Nós temos projetos que são, desde o ano passado, que foram combinados com o governador. Nós tiramos uma assertiva de uma Assembleia Geral, que nós aceitaríamos o 0% que foi no ano passado, com a conclusão desse projeto, e até agora não foi finalizado, que é uma reestruturação na carreira dos policiais civis. Além disso, nós temos o projeto salarial também, que nem sequer foi discutido ainda. Em 2014, esta investigadora perdeu um dente e teve o rosto desfigurado. Ela foi violentamente agredida por bandidos que invadiram a delegacia para libertar alguns detentos. Duas celas pequenas da delegacia, com capacidade para quatro presos em cada, e geralmente tinha 25. Três homens, às 11 horas da noite, mais ou menos, entraram no plantão, me renderam com três armas, mas um de cada lado e uma na frente, na minha cabeça, para soltar os presos. Palavras de baixo calão, chutes, murro, de tudo quanto é tipo. A categoria tem o apoio do movimento Mães da Fronteira, criada após o assassinato dos estudantes Breno e Leonardo. Nós tentamos levar a população a essa ideia de que cada cidadão que está na rua, que não é um policial, que ele veja o policial como um filho seu, porque poderia ser um filho seu. Então, se cada um de nós víssemos uns aos outros, como os irmãos e filhos, e tentássemos nos colocar no lugar do outro, e compreender as dificuldades pelas quais eles passam, e lutássemos uns pelos outros, o Brasil não estava na situação que está hoje.